Se eu ganhasse esse dinheiro, eu já inverti naquele outro negócio. Qual é o nome daquele outro negócio, Jéssica? Eu falei pra tu. Regime. Não, Jéssica! Outro negócio que eu falei. A palavra é em inglês, a palavra é importada. Slackline. Não, Jéssica! É uma cor de cabeça. Chifris. Quem chifris? Porque é mega ré. Vinado Tizinho era louco por mega ré, então era viciada, menina. Tu lembra aquela época que o nego roubava cabelo pra fazer peruca? Claro que lembro, gente. Pois aí, sabe quem lançou a moda? Vinado Tizinho. Ficou tão famoso que abriu 11 salão aqui na rede do Meia, virou um homem da pirocaria. Pirocaria? Mas ele é um homem de fibra, meu amor, que deu a volta por cima e lançou a escova permanente. Ele ganhava os litros lá de informal que pegava do cemitério do colega dele. Esse é um santo homem. Hello, it's me. Você pode assistir os outros vídeos bem aqui.